Fala pessoal, beleza? Vou mostrar rapidamente para vocês uma boa opção para ganhar NFT grátis. Estou aqui no notebook, mas você pode utilizar o seu celular. Eu sempre uso o celular até por sinal. Basicamente o que a gente precisa fazer? Muita gente já deve conhecer o site CoinMarketCap. Aí tem uma opção aqui pessoal bem interessante que está rolando aí. Você faz aí o seu login, até se eu tiver um link eu vou estar deixando na descrição desse vídeo. Você fazendo o teu login, você vem aqui nesse diamante. Ganha recompensas do CoinMarketCap completando várias tarefas no site do CoinMarketCap. Clico aqui. No caso, o que a gente precisa fazer? A gente, uma vez ao dia, você apenas passa aqui e você vai clicar aqui. Daqui 10 horas eu venho aqui e clico coletar diamantes. Aí eu vou no primeiro dia 10, segundo dia 10 e assim por diante. No quarto dia 20 e no sétimo dia 50. Você vindo todos os dias, você vai acumulando diamantes. No caso aqui, eu estou com 3.170. Aí, por exemplo, olha só essa NFT que está saindo agora aqui. Daqui 22 horas e 34 minutos. O cavalo da The Race NFT. Esse aqui é um ativo valioso que permite que você participe de corridas. Crio e ganhe pagamentos. Serão 10 unidades. Ó, teve esse outro aqui. NFT, Land, Division, Metaverse. Então, toda hora está saindo aqui alguns NFTs. E todos eles têm os preços. Ó, 2 mil diamantes. 100 diamantes aqui. Os capuzes NFTs do CoinMarketCap. Esse aqui foi 10 mil unidades. Deixa eu ver. Esse aqui já deve ter sido esgotado. Vamos ver aqui rapidinho. Esgotado. Tá, então. Ó, daí o Ana do Tigre também. 2 mil unidades. Cada um tem o seu preço. Teve aqui o cartão de presente de token torcedor do Santos. Foi mil. Eu estou acumulando aqui. Por exemplo, se eu tivesse 4 mil. Isso aqui pra mim seria bem interessante. Esse cavalo de race NFT. Eu tentaria comprar. Serão aí 10 unidades apenas. E tem que ficar bem atento ali. Mas é interessante, né? Então, uma forma de você ganhar NFT. Basicamente grátis. Que você não vai ter investimento. Você não precisa pagar. Apenas vir aí todos os dias no site CoinMarketCap. E clicar aqui e recolher os diamantes. Aqui também tem algumas outras tarefinhas que você pode fazer aqui. Tem algumas tarefas aqui. Prever e obter. Ah, esse aqui eu já tentei. Eu tenho que prever. Se você acertar. Qual o próximo país. Deixa eu confirmar aqui. Qual o próximo país. Que vai isso. Que vai... É... Transformar aí criptomoeda com uma proposta legal. Pelo jeito que talvez seja a Rússia. Não sei, né? Mas eu apostei em outros aí. O Paraguai é o que a maioria das pessoas estão votando atualmente. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Venezuela. Anguila. Estados Unidos. Panamá. Acho que eu apostei. Foi isso, né? Paraguai e Panamá. As 564 mil pessoas. Então é isso, pessoal. É uma forma aí de ganhar NFT. Grátis. Você vai acumulando. Diamantes. Para vir ali. E trocar. Aqui também tem a tabela. Tem um pessoal aqui. 36 mil unidades. Você vai acumulando, né? Aí vai surgindo as oportunidades, tá pessoal? Eu estou com 3.370. Ah não. 3.370, mas eu já gastei. Acho que foi 200. Então 3.170. 3.170. Meu saldo atualmente. Então é isso, pessoal. Valeu. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.